Na sexta-feira mais enluarada Põe alecrim numa bacia pra água Com roda branca, um colar, um bumbum de cordão Pai nosso ave maria e folha de espada Por sete dias deixe repousada A infusão bem acondicionada Um copo branco com sal grosso e com vinagre Jogue a ruda, erva de cheiro e jogue na calçada Tem quatro nois na gavata apertada Cabo de vidro e toalha molhadas Acenda um laço de velas à noite Reza inesperada Pra menina recalcada Pra menina magoada A receita é sempre a base de um novo amor Por sete dias deixe repousada A infusão bem acondicionada Um copo branco com sal grosso e com vinagre Jogue a ruda, erva de cheiro e jogue na calçada Tem quatro nois na gavata apertada Cabo de vidro e toalha molhada Acenda um laço de velas à noite Reza inesperadas Com a ruda, erva de cheiro e jogue na calçada Com a menina magoada A receita é sempre a base de um novo amor A receita é sempre a base de um novo amor Oh, salve, rainha Uma prece, um grão de areia Pro novo amor 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 Obrigada